Olá, amadas e amados, professor John Ferrari de canto e violão aqui do CEAM São José, todos bem? Então, bora lá para a nossa próxima aula de violão. Então, pessoal, continuando a nossa última parte da revisão, nós vamos reforçar, então, os intervalos, certo? Então, ali que a gente precisa ainda entender da escala, como as notas funcionam. Então, bora lá relembrar. Nós temos sete notas naturais conhecidas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E temos também, então, para completar as doze notas, os cinco acidentes, que são os sustenidos e bemóis. Lembram que as notas que existem entre Dó e Ré, Ré e Mi, Fá e Sol, Sol e Lá e Lá e Si. Então, lembrem, gente, caso tenha grandes dúvidas ainda sobre isso, qualquer coisa, entra lá no grupo, tá? Só me chamar ou olhar também as aulas anteriores, tá? Onde a gente fala de sustenidos, bemóis e o conceito de enarmonia. Então, agora vamos falar sobre a afinação do violão. Nós nomeamos as cordas do violão de baixo para cima. Tudo bem? Então, essa primeira corda, a mais fina, ela precisa estar afinada em Mi. Essa próxima em Si. Essa próxima em Sol. Essa próxima em Ré. Essa próxima em Lá. E a última em Mi. Ah, pessoal, e lembrando que no aplicativo, na hora da afinação, vai aparecer, então, em cada nota, a respectiva letra e o número. O número representa a altura de cada nota. O que seria a altura? Nós temos as oitavas, certo? Nós começamos do Dó, passamos para o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e voltamos novamente para o Dó, só que numa outra altura. Certo? Então, o primeiro Dó nós chamamos de Dó 1, o outro Dó 2, Dó 3, Dó 4 e assim com as outras notas também. Entende? Para que a gente consiga distinguir qual região nós estamos, qual altura nós estamos. A afinação, ela é dada quando a gente, então, gira essas tarraxas. Tudo bem? Aqui nós temos a tarraxa que representa a coda Mi, coda Si, coda Sol, coda Ré, coda Lá e a outra coda Mi. Vamos, então, começar a afinação pela primeira corda, Mi. Nós vamos tocá-la. Verifiquem que quando eu viro, a afinação muda. Eu aperto, ela sobe, eu solto, diminui a nota. Então, quando tocarmos, nós verificamos no aplicativo qual foi a nota simbolizada e nós, então, apertamos ou soltamos até o Mi 4, que é representado pela letra E e o número 4. Certo? Então, no caso, aperta ou solta. Ou solta. Então, assim, pessoal, nós fazemos com as demais notas. Tudo bem? A tabela das notas em sequência é essa daqui, ó. Começando pela primeira corda, Mi, segunda, Si, terceira, Sol, quarta, Ré, quinta, Lá e sexta, Mi de novo. Reparem a diferença de altura das Mi's. Amados e amadas, então foi isso. A nossa última parte de revisão teórica ali do comecinho das nossas aulas. Tudo bem? Qualquer dúvida, sabem que eu estou lá no nosso grupo do WhatsApp. Beijos nos corações, bons estudos e cuidem-se. Saudades de todos. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.